Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte em pretão O Corinthians grande Sempre altaneiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente É tudo os nossos corações We were born to fly So let's keep living Till it all falls down Let's close our eyes And let the moment Dry the whole world out We're in this together Hear our hearts beat together Gool Waving colored flags We won't surrender There's no standing down We love to play and fear It's full of winners We're breaking new ground We're breaking new ground We're in this together Hear our hearts beat together We stand strong together We're in this forever We're in this together We're in this together We're in this together There's no one's done Hasali Это O que é isso? O que é isso?